Música Bom dia, Coronel Justino Oxe, delegado Cadê o seu carro? O senhor veio andando aqui da cidade até minha fazenda, foi? É, eu aproveitei pra fazer o meu cooper Mas pra voltar o caboclete vai vir me buscar de carro Ah, então na volta o senhor não vai voltar fazendo cooper? Não, não, por hoje chega, eu já tô com o cooper feito Depois não gosta de ser zoado Então, equilíbrio, é assim que você dá descarga no banheiro E é por isso que o vaso tá entupido a mesma Se aquele vaso tá entupido, meu Deus do céu Aquela tá até perigoso, não fuma no banheiro, de jeito nenhum Porque quando eu faço desentupir o vaso, agora vai ter todo o processo Vai ter todo o trabalho que eu vou ter que fazer, eu vou ter que ensinar como é que é esse trabalho Aí você pega o ralo desse tamanho, você pega, tá no fundo desse tamanho Tô quase matando esse cara agora Isso é mentira Música Não, amorzinho, o ploglama que eu tava fazendo era um ploglama eleitoral Não, não, eu disse que ia enfiar a dona Lola na política Eu disse Lola, de Lola, e não Lola Lola Mas de onde que você tilou isso afinal, amorzinho? Então, delegado Janice, os meus peões, eles avistaram aqui nas minhas propriedades Rondando por aqui um forasteiro que bate direitinho com as características do assassino que o senhor tá procurando Inclusive ele é bem suspeito, viu? E onde ele foi visto, coronel? Ele foi visto pela última vez, perto daquela casa que eu alugo pro Feliz Beto Aquele cabra que vive lhe zoando aqui na cidade Peraí, peraí, Feliz Beto eu sei quem que é Mas que história é essa de que ele vive me zoando? Oxe, o senhor não sabia? É ele que fica pichando os orelhão da cidade Dizendo que o senhor faz programa, dando o número da delegacia É ele também que fica dando o número da delegacia Pra molecada passar trote no senhor Inclusive as brincadeiras são dele também Ele é o cabra mais safado dessa cidade Só pra mim ele já me deve um ano e pouco de aluguel E não me paga nunca aquele cabra safado Eu não acredito Eu vou matar esse cabra safado com as minhas próprias mãos Não, se eu matar ele primeiro, delegado Janice Porque eu soube que o cabra safado alugou um quarto dentro da casa Que ele já aluga de mim E ele ainda não me pagou Não, mas quem atendeu o telefone na hora que eu tava gravando o programa Foi o Feliz Beto Aquele caipila que teve aqui Droga, e depois que ele me pediu um favor Que eu ia mandar reformar o sítio dele Ele fazia que você anda pra estelagar o meu casamento Olha lá aquele mal agradeço Não, não amor, a reforma do sítio é legal, amor Não, amor, não é com o dinheiro da prefeitura não, amor É legal, mas seja como for, amor Aquele safado foi muito mal agradecido comigo Eu mandei material pra reformar o sítio dele E ele quase acaba com o meu casamento Causando essa confusão toda Eu vou matar aquele safado com as minhas próprias mãos Eu vou matar ele Não, Coronel Justino Eu vou matar ele, Coronel Justino Não vai não, delegado Janice Porque eu vou matar ele, delegado Janice Só mais um minuto e eu mato esse cara Nossa, todo mundo é assassino nessa cidade agora Só estou ficando com medo E é desse jeito, entendeu? Tá bom, o papo tá bom, mas agora você me dê licença Graças a Deus O vizinho aqui do lado falou que tem umas peças que podem servir pra me arrumar o encanamento Então eu vou lá pegar com ele Mas pelo amor de Deus Faça o que você fizer, não entre no banheiro, viu? Não entre Eu te garanto que eu jamais entraria nesse banheiro Nem se eu tivesse com a pior dor de barriga do mundo A vigilância sanitária devia interditar esse lugar E você colocou no anúncio que a casa nem barata entrava aqui Mas elas não entram lá, elas tem nojo A última que entrou lá tá passando mal até hoje, pobrezinha Mas eu vou lá no vizinho rapidinho, aos 20 minutinhos Vou lá, pego as pecinhas e volto rapidinho Tá, e você já sabe Faz que nem eu Comigo é assim Mato ou morro Como assim? É, quando eu tô com dor de barriga vai assim Ou eu vou no mato, ou eu vou no morro Comigo é assim Mato ou morro Mas eu volto dentro de 20 minutinhos já com as peças Pra você poder arrumar lá, tá bom? Até logo Alô Caboquete, é o Maciel Aviso o delegado Janice que eu não tô aguentando mais Eu tô estourando Não, eu não tô aguentando Essa missão tá muito difícil, sabe? Esse cara ele é porco Ele é malandro E ele é cara de pau Um cara de pau duro? Caboquete, aviso o delegado que eu já tô estourando Que eu não tô aguentando mais E eu tô crente de que esse cara é realmente o assassino aqui da cidade Eu vou matar ele Depois eu coloco no relatório Eu faço um relatório bonitinho Explicando isso direitinho Eu coloco que foi legítima defesa Falo que ele xingou minha mãe Qualquer coisa é parecida assim Então, aviso o delegado Janice que eu não tô aguentando mais Avisa pra ele que já não tá dando 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 Vai balear Quem é a gente? Quem é você? Eu sou o assassino que você tá procurando Que vai balear Bom, você sabe que balear Vem do verbo baleia, né? Uma baleia, por exemplo Toda uma baleia abraça essa baleia, não é? Aquela baleia baleou outra baleia Isso que é balear Que eu tô me referindo, entendeu? Aí se eu abalei Assassino outra baleia Dando um tiro nela Aí abaleia, abaleia, abaleia Eu tô ligado que você está me procurando Mas eu tô sempre um passo à frente de vocês Você vai me matar? Depois Primeiro jogue sua arma fora E entre no banheiro Nesse banheiro? Ah, não Atira de uma vez Por favor, atira Vamos, agente Eu não tenho o dia inteiro Pro banheiro Eu só tô cumprindo ordens do delegado Eu sou só um agente de polícia Oh, meu Deus Tem uma barata passando mal mesmo aqui Onde é que tá? Onde é que tá aquele cabra safado Que eu vou matar ele agora? Oxe Todo mundo é assassino nessa cidade? Tão querendo pegar meu lugar, delegado? Opa Casa errada Desculpe Não se mova, delegado Ao menos que queira levar chumbo Depende Tá quanto o quilo? Então você é o delegado com nome de mulher Que vive atrás de mim? Atrás de todo homem Sempre tem uma grande mulher Joga a arma no chão, delegado E entra no banheiro Eu só tava cumprindo ordens do prefeito Cerdoninha, horas Agente Maciel O que que você tá fazendo aqui? Eu ia te perguntar o mesmo, delegado Janice Meu Deus O que que aconteceu aqui? O senhor viu a missão terrível Que o senhor me colocou? Por que enfrentar assassinos? Tudo bem Enfrentar psicopatas? Tudo bem Agora Enfrentar essa casa, delegado? Fala sério Droga Eu fui pego desprevenido Tudo que eu queria agora Era ter minha armadura O senhor quer um Viagra? Eu disse armadura Capacete Coleta Essas coisas Mas tudo que eu falo nessa cidade Vocês interpretam mal? Meu Deus do céu Onde tá aquele cabo atafado Que eu vou matar ele? Onde tá? A palestra Serve eu, prefeito Cebolinha? Nossa As palavras tem poder Desapaleça Desapaleça Prefeito Demagogo Corrupto Dizem por aí Que o senhor fez um pacto com o diabo Que mentila Eu nunca me aliei ao Cunha E ainda acha que tem moral pra caçar assassinos, é? Eu preciso agradar meus eleitores O colonel Justino, por exemplo Vive me cobrando segurança pública Pois é, prefeito Agora o senhor vai ser um homem morto Hum Eu já ouvi essa frase hoje da minha esposa Inclusive você palestra com ela Eu tô aqui com mais barba Mas eu não tenho barba quase Eu tava miler filhinho da ela Pô, jogue a arma no chão, prefeito Qual que é o homem que o senhor tiver E entre no banheiro Mas não fique nervoso não Finja que é mais aquelas suas viagens de políticas Paga com o dinheiro do contribuinte Que nem o senhor faz pro exterior Finge que o senhor tá viajando pra Chicago A gola é tal de Eu já estou em Boston No banheiro Eu só tava tentando agradar meus eleitores Delegado A gente Vocês aqui Nossa, e que chelo livre é esse? Que surpresa, prefeito Pronto, agora nós sabemos quem é o assassino É, mas ele vai matar a gente Droga Se eu morrer minha esposa vai me matar Feliz Beto, seu cabra Apareça porque eu vou lhe matar Eita, que esse cabra deve ser pior que eu Tá todo mundo querendo matar ele Quem é você, negúmeno? O assassino do interior, coronel A seu dispor Com uma arma apontada pra sua cabeça Que bom que o senhor se juntou a gente, coronel A gente? Que gente? Seus amiguinhos que estão no banheiro Todos lhe aguardando Se é que se pode chamar aquilo de banheiro E nem pense em reagir, coronel Se não vai levar chumbo Vamos, pro banheiro O que é isso? Reunião da cidade aqui? Coronel Justino Como o senhor permitiu que essa causa Chegasse nesse estaldo em que ela está? Ora, prefeito Se o senhor tivesse reformado o meu sítio Em vez daquele triplex Que nem eu falei Essa casa não estaria assim Eu tava reformando um triplex De outro eleitor, Lola Que vergonha, prefeito Cebolinha Usando verba pública dos contribuintes Pra reformas privadas Enquanto que a única privada Que mais precisa de reforma O senhor não fez nada Que é essa Olá, delegado Se o senhor tivesse plendido o assassino Nós não estalhamos aqui a gola Mas vocês são os incompetentes Incompetentes, vírgula, seu prefeito Ah não, meu Deus do céu Oxe, quem fez isso? A galinha que canta é que botou os ovos, coronel Que lindo Eu já cheguei Santa Que lindo Cheguei Então você deve ser o famoso cabra Que todo mundo quer matar Olha, moço Se você veio pelo anúncio Eu já aluguei o quarto Mas eu posso arrumar uma vaga Um lugar aqui no sofá, na sala Alguma coisa que você tem Se você quiser Nessa casa Você deve tá maluco Mas eu vou fazer um favor Pros seus amiguinhos que tão no banheiro Eu vou matar você Mas antes eu vou lhe fazer um favor Porque você é terrível que nem eu Eu vou matar os seus amiguinhos lá no banheiro Amiguinhos? Sim, eles tão no banheiro Cês não tão aí, pessoal Cês tão ouvindo? Eu vou atirar nesse Feliz Beto Atira, atira, atira Delegado Qual o seu último desejo? Bom, já que eu vou morrer mesmo Meu último desejo Eu quero ouvir uma música do Justin Bieber Pelo amor de Deus Pois eu já fico sabendo, seu assassino Que o meu último desejo É morrer primeiro Ai, meu Deus do céu Oxe Do que que você tá rindo? Me desculpe, assassino magnânimo Ei, desculpe Mas eu percebi que cê tá tomando café O café que tava ali no buro Nessa canequinha azul Cê tá tomando, né? É, e o que é que tem de engraçado nisso? Tem que esse café é mágico, companheiro Eu vou explicar pra você Só por causa desse café que você tomou O prefeito vai reformar todo o meu sítio O delegado vai perdoar minhas travessuras Eu, Coronel Justino Além de perdoar minha dívida Ainda vai me deixar como proprietário Dessa casinha aqui que é minha Esse café pode dar um jeito nesse banheiro? Não, ele não é tão milagroso assim Infelizmente, eu sinto Como esse café vai fazer tudo isso? Eu posso saber? Eu fiquei curioso agora Claro, magnânimo É que esse café que cê tá tomando Ele tem veneno Eu coloquei veneno nele pra matar os ratos Que tem aqui na casa Que os ratos adoram café Só ontem eu matei 21 Latos? Cala a boca, prefeito Que pergunta mais idiota Mas então, Feliz Beto O que você disse que matou ontem foram ratos? Não, elefantes Mas então, magnânimo Agora você já deve tá tonto Cê não vai conseguir nem atirar com essa arma Aí você vai morrer Eu vou libertar meus ilustres amiguinhos Que vão concordar com as minhas condições Porque afinal de contas Foi graças ao meu café que eu tô salvando a vida deles Eu sou um herói Eu concordo com o que você quiser Mas pelo amor de Deus Tira a gente daqui É, eu tenho que admitir Depois da reforma Esse sítio ficou lindo, hein? Outra coisa Pois é Você acredita que isso aqui ia ser um hospital? Que desperdício, não? Bom, Feliz Beto Eu vim me desculpar com você Eu tava crente de que você era o assassino Que tava matando as pessoas na cidade Se bem que você matou o assassino Que faz de você um assassino também Mas um bom assassino Entendeu? E eu vim também agradecer Você salvou minha vida Mas pra que agradecer por tão pouco, meu Deus? Obrigado E vê se toma juízo, Feliz Beto Fala com as brincadeirinhas Com as travessuras Com as malandragens Você viu a confusão que você arrumou com a cidade inteira Vê se fala com isso, ok? Tá bom Agora eu sou um novo homem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.